Se teve um tema que passou batido durante as campanhas dos candidatos e os debates, esse tema foi educação. Falou-se muito em corrupção, economia, mas a educação foi abandonada das promessas, assim como já está há muito tempo na prática. Em entrevista ao repórter e apresentador Vitor Brown, Priscila Cruz, do Movimento Todos pela Educação, disse que se encontrou com os pré-candidatos à presidência da República para tratar sobre o tema. Mestre em Administração Pública pela Universidade de Harvard, Priscila defende uma reformulação nas políticas públicas. A gente fez muita articulação com os próprios candidatos, a gente teve muitas conversas com os candidatos ao longo dessa campanha toda. E eu acho que tem um consenso muito maior em relação aos caminhos que a gente precisa tomar nos próximos anos para elevar o patamar da qualidade da educação, que eu acho que todo ouvinte concorda que é a base de um país melhor, é pela via da educação mesmo. Então, primeira infância, a gente precisa cuidar das crianças de 0 a 3, essas crianças precisam ter uma política integrada de educação, saúde, assistência, cultura e esporte. A gente precisa elevar a qualidade dos professores. Pois é, cada vez mais cai o número de jovens que querem virar professor, menos de 3% de acordo com Priscila Cruz. A gente fez uma pesquisa, bem recente lá no Todos pela Educação, em que a gente perguntou para professores do Brasil inteiro, uma pesquisa muito grande que a gente fez, e a gente perguntou primeiro se eles se sentiam valorizados e, obviamente, a resposta a gente já sabia que não, né? A larga maioria dizia que não. Mas a gente perguntou, na sequência, o que que eles gostariam de ter como valorização. E o item número 1 não foi salário, o item número 1 foi formação. Eles querem ser formados para uma atividade que é complexa, que é a de garantir que os seus alunos aprendam. Priscila Cruz, do Movimento Todos pela Educação, defende a criação de um documento de competências. A partir dele, alterar todo o currículo de formação do professor, além de criar uma prova de ingresso na carreira. Além da falando sobre a corrida nacional, a campanha de Jair Bolsonaro, segundo as especulações dos jornais, a campanha enxerga como um desafio para o segundo turno controlar o candidato a vice, o general Mourão. A estratégia é isolar o militar e vendê-lo como alguém folclórico, uma vez que ele é considerado fora de controle e de que nada adiantaram os pedidos para que parasse com as declarações polêmicas. O problema é como fazer isso sem passar a impressão de que, se eleito Jair Bolsonaro, já chega tendo problemas com o vice. Munição certa para o adversário Fernando Haddad e os militares entrarão em campo para ajudar nessa tarefa de tentar calar o vice na chapa de Jair Bolsonaro à corrida presidencial.